E acho do navinho, corre pro pageiro O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho do navinho, corre pro pageiro O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas, que desfiz a fio Daí ia lá do mar pro viacho do navinho Eu ia direitinho pro viacho do navinho Pra ver o meu beijinho, podei numa escaçada Ver as pegas de boi, andar na vaquejada O rio é o som do chocalho e acorda com a passarada Sem rádio, sem notícia da serra civilizada Sem rádio, sem notícia da serra civilizada E acho do navinho, corre pro pageiro O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho do navio, corre pro pageiro O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse um peixe, alguém trago do rio Eu ia lá do mar pro viacho do navinho Eu ia direitinho pro viacho do navinho Pra ver o meu beijinho, fazer umas caçada Ver as pegas de boi, andar na vaquejada O rio é o som do chocalho e acorda com a passarada Serra de ser notícia da serra civilizada Pra ver o meu beijinho, fazer umas caçada Ver as pegas de boi, andar na vaquejada O rio é o som do chocalho e acorda com a passarada Serra de ser notícia da serra civilizada Serra de ser notícia da serra civilizada É geral do filho É geral do filho No que fizeram